Gurizada, o negócio é o seguinte, este título do Grêmio, da Recopa, conquistado na noite desta terça-feira em Vacaria, com o placar de 5x0 sobre o Glória, poderá sim trazer benefícios também da disputa da segunda divisão. Neste vídeo eu vou te mostrar como o Roger armou a equipe, está aqui a prancheta do Menegas, e o que este jogo poderá ter de reflexos saudáveis na disputa da Série B. O vídeo tem a força da KTO, é a minha casa de apostas, cupom promocional MENEGETI, que te entrega um bônus de 20% em cima do primeiro depósito. O link está no primeiro comentário deste meu vídeo, clica lá, a KTO, atenção, não tem aplicativo, tu clica lá, cadastro é muito simples e rápido, cupom promocional MENEGETI, 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. É uma reaplicação que o cupom MENEGETI te entrega, e aí tem muita coisa bacana para que todos vocês conheçam na kto.com. Eu rodo a vinheta e na volta a gente fala de Grêmio 5, Glória 0, Grêmio tricampeão da Recopa, e o que isso significa, afinal de contas. Ah, Menegas, a Recopa Gaúcha não vale nada, o Grêmio ganhou do Glória em Vacaria, 5x0, colocou time reserva alto lá. Experimenta perder esta competição, para ver o que acontece, para ver a chapa esquentando. Pois Roger foi lá, fez bem feito o tema de casa, ganhou, e isso pode sim ter reflexos no ambiente, no vestiário gremista, na disputa da Série B. Lembrando, o Grêmio tem duas partidas fora de casa, Vila Nova no próximo domingo, e depois o Vasco na outra semana no Rio de Janeiro. Como é que o Roger armou o seu time? A prancheta do Menegas vai te contar. 3-5-2, Grando, três zagueiros. Rodrigues, que você está acostumado a ver como lateral pela direita, Natan e Kahneman, partidaço, hein? Volta do Kahneman foi importante. Contagiou a equipe, espírito guerreiro, aquele Kahneman que a gente conhece. Interessa se é Copa, se é em Vacaria ou contra o Glória. Tiago Santos, o Sarará o ala pela direita, Tiago Rosa o ala pela esquerda, Benítez meia pela direita, Campas pela esquerda, aí o Janderson um pouco mais deslocado pela direita, o Campas preenchendo esse espaço pela esquerda, e mais à frente o Elkson, que também acabou jogando por todos os lados do campo. Estou colocando aqui a prancheta do Menegas para que vocês entendam melhor. E atenção, este 3-5-2, talvez o Roger possa adaptar, inclusive no time titular, já contra o Vila Nova no próximo domingo. O Grêmio foi soberano das ações, menos 10, 15 minutos, o Grêmio foi procurando se encontrar em campo, mas a 7 minutos, boa jogada do Janderson pela direita, uma bola que veio alta, e o Elkson mostrou oportunismo, chegou na frente do zagueiro, colocou o Grêmio em vantagem, e o Grêmio praticamente fechou o título e a vitória com o Janderson, a 44 minutos, jogada individual, sofreu o pênalti, bem cobrado pelo Campas, 2-0. Veio o segundo tempo, o Grêmio matou logo, não deixou o Glória respirar, Janderson, alguém acha que foi uma bicicleta, uma meia bicicleta? Eu acho que foi uma puxeta, porque ele não fez o movimento da bicicleta, um gol bonito do Janderson, que fez uma boa partida, 3-0. Varela, 22, fez o quarto, e Ricardinho, anotem, hein? Gol importante, o Ricardinho tentando recuperar espaço perdido, fez 5-0. O Grêmio foi soberano, o 3-5-2 do Roger funcionou, é verdade que diante de um adversário fraco, mas foi interessante a movimentação. Com exceção dos dois meias, Benítez mais pela direita, Campas pela esquerda, tentando usufruir o espaço que o Grêmio deixava para ele pela ponta esquerda, já que o Janderson pela direita, embora o Janderson tenha caído pelos dois lados, os meias não funcionaram muito bem. Mas o Grêmio não foi assim tão exigido, venceu por 5-0, um resultado que mostrou a superioridade da equipe de Roger em campo, e assim chega ao tricampeonato da Recopa, 2019, 2021, 2022. Para aqueles que sustentam que a Recopa não vale muito, eu digo o seguinte, se perde, a chapa do Roger esquenta ainda mais. O Grêmio veio impressionado, sexto colocado na segunda divisão, precisava de um resultado assim, ganhar título é sempre bom, a volta de Kahneman e a afirmação de alguns jogadores que eu te mostro agora na minha cotação. Grando, quase não foi exigido nota 6, o goleiro gremista, Rodrigues funcionou bem em 6, Natan também em 6, Kahneman, foi bem, hein? Bom retorno, pouco exigido, é verdade, mas foi bem, fibra, personalidade, aguerrido, nota 7, Sarará, o ala pela direita 6, Thiago Santos um pouco abaixo, 5, Benítez bem abaixo, e eu não esperava muito dele, 4, Kampas, muita movimentação, pouca eficácia, nota 5, Thiago Rosa pela esquerda 6, Janderson foi bem, jogo pequeno, mas ele foi bem, nota 7, Elkson também gostei, nota 7, entraram, Heitor 5, Varela fez o quarto gol, nota 6, Fernando Henrique também 6, Kevin Queerrada 5, Ricardinho aproveitou a oportunidade, nota 6, para o Roger Machado, ganhou o título, promoveu garotos, deu minutagem para alguns jogadores, testou um 3-5-2, também, nota 7, o Grêmio agora tem domingo, o jogo mais importante, é verdade, contra o Vila Nova, fora de casa, domingo à tarde, precisa ganhar, e depois tem na sequência, na outra semana, fora de casa também, o Vasco, jogo importante, para pontuar, se o Grêmio ganhar do Vila Nova, talvez o empate contra o Vasco, possa minimamente servir, não seria o resultado ideal, mas talvez possa servir, se o Grêmio não ganhar do Vila Nova, terá que ganhar do Vasco, mas a vitória, além de colocar alguns jogadores, para o Roger poder observar melhor, o retorno importante de Kahneman, dá uma certa confiança, alivia a pressão, faz bem para o vestiário, torna o ambiente, mais saudável, se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, se gostarem, dos vídeos valendo aí, o like, kto.com, cupom promocional, Meneghet, que entrega a todos vocês, uma bonificação, de 20% em cima, do primeiro depósito, tem link, no primeiro comentário, deste vídeo, feitoria gurizada, vai um abraço, o mesmo鄉, Obrigado.